E aí, ó, tá bonita? Sim, gente, eu tô invadindo aqui a estante de Brenda e ela vai falar um pouco nos livros, assim, quais são os melhores, o que ela indica, então vamos, deixa eu virar a câmera e começar, porque essa cara tá horrorosa e a dela também. Tá, ó, e vamos começar. Aqui é Sherlock Holmes, no Japão, Se Eu Ficar e Para Onde Ela Foi, ah, eu já li esses dois, na verdade eu li só o primeiro, eu não gostei, não sei se você gostou. Só o todo isso. É, Apenas Um Dia, ah, eu amo esse livro, extraordinário, muito amor, um mais um, nunca li, como era, de você, amor, depois de você eu nunca li, Amos a Isabela. Muito legal, e esse aqui, esse aqui, duas bostas. Gente, mas eu gostei desse, eu vou ser do Contra, eu gostei bastante desse, sério. Eu não gostei não, eu achei que ela quis comprar esse livro pra poder ganhar dinheiro. Também achei isso, porque o primeiro é muito bom, e esse aqui é tipo, quero ganhar dinheiro por tu como mesmo. Ah, tá, esse eu não li ainda. Maravilhoso esse, Por Lugares Incríveis, eu chorei. Eu nunca li os outros livros dela, mas... Só li esse. Pelo que ela falou na Bienal, eu fiquei tipo, meu Deus, que mulher. Rapaz, esse livro aí, eu tô enrolando pra ler, eu começo a ler, para, eu começo a ler, para, eu desisto, eu acho que eu vou vender ele, eu peço por dia. Que é esse livro aqui. E ele é muito boa em história, é real, ele é lindo. Ele é lindo mesmo. Pois é. Como Isabela fala, às vezes uma capa de estudo de um livro, ou não. Gelo Negro. Muito bom também. Falar de história de uma menina que talvez tenha sido escutada, talvez não leiam, vocês vão ver. Esse aqui é muito legal, se você tiver depressão, acabou de terminar com o namorado, nem erro, leio. Você pode curar a sua vida, gente. É muito lindo, tá? Gente, olha esse livro aqui, porque foi o que eu fiz com ele. Tchau. Tem muito bochete. É muito bom, sério. Esse aqui morando sozinha. Também é muito bom. É de uma blogueira, né? É, seria meu senhor morando sozinha. Eu quero muito ler esse livro. Vamos mostrar. Eu quero muito ler esse livro, sério. Não entendi nada. Gente. Olha, eu juntou um dinheiro para a Europa, só tem R$1,50. Beleza, isso quer dizer toda vez que ela tem um pouquinho de dinheiro, ela gasta com alguma coisa. Com certeza. Aqui é o Will. Esse aqui só eu não li ainda, hein? Ah, tá. Outro dia, a Poliana. É muito bom, Poliana. Eu sei, todo mundo fala. É de ali. A cabana eu não gostei. Aqui também eu não li. Vamos para a cara agora. Vamos para a cara. Agora eu posso sentar, hein, caras? Fique feliz. Esse aqui tá faltando um porque eu nem percebi a vizinha, então eu já não me entregou, mas eu vou buscar amanhã, hein? Gente, eu não gostei. Acredite. Você gostou? Sério, eu adorei todos. Não, eu só gostei do primeiro. Gente, a sereia é maravilhoso. Eu não sei, eu não gostei do primeiro livro. O final eu fiquei muito triste, mas... Quando eu comprei a história, quando eu fui comprar, tava classificado como uma série que nem Jogos Vourados. Ah, você contou. Isso, que nem Jogos Vourados. É um romance, na verdade, então eu brochei. No início começa como se fosse Jogos Vourados, mas depois vira romance. Aí eu brochei bastante. Achei muita enrolação. Acho que não precisava desse. Não precisava, mas... É, precisava, mais ou menos. Aí agora vem para uns que eu não curti tanto. Gente, esse livro aqui é muito maravilhoso. Sério, um dos melhores que eu já li. Eu tenho vontade de ler de novo, sério. Sempre. E eu sempre penso nas coisas que ela falou direto, assim. Eu tô pensando em alguma coisa. Ela é muito linda. Muito perfeita. Esse aqui é mais ou menos bom. Eu não gostei. O único que eu gostei foi da Babi. Também, igualzinha. Esse eu não li ainda. Esse daqui eu li. Esse daqui eu li. Esse daqui eu li. Ela falou muito do namorado dela. Muito no livro. Muito no livro e acabaram. Eu falei. Foi praga minha, eu acho. Acho que é praga mesmo, tá? Esse daí é legalzinho também. Mas é muita enrolação. Ah, mas é fofinho, a cara. Muita enrolação, mas é bom. Gente, eu amo essa série. Essas duas são lindas. Eu só li o primeiro. O segundo eu não li, mas um dia eu vou... Se eu não me engano... Vai ter terceiro, né? Vai, vai ter terceiro. Já foi confirmado, já. Muito lindo. Muito lindo. Esse eu já li. Tem resenha no canal. Eu só comprei pra poder se autografar também. É muito bom, sério. O da Pan. Mas o melhor de todos. São contos, né? É o do Hugo e do Pedro. O do Pedrugo é perfeito. O deles é o melhor conto que eu já li. É tipo Ano Inesquecível? É tipo Ano Inesquecível, só que o melhor conto é o conto de um casal homossexual. E é chocante o quanto é bem escrito. Porque você se convence. Se você é apaixonado por uma história, é como se fosse uma história de uma mulher. Pela forma que você se... Você leu todo? Eu li todos. Eu li todos. Eu vou ler. É muito bom, sério. Você até coloca ali na listinha quando eu li. Aqui. Gente, esse livro é porque, sei lá, eu não gosto muito de histórias assim de gays. Não pra um negócio de gays, mas porque eu fico dando risada pra caralho. Sério. Mas você vai mudar a sua percepção com outro livro. É, mas eu gostei porque esse livro fala muito de Harry Potter. Ele citou muito Harry Potter. O menino, ele sonha os heróicos com... Como é o nome daquele menino? Ou que todo mundo odeia? Que é? Draco. É, Draco. Malfoy. Gente, esse livro é maravilhoso. Ninguém conhece praticamente. Sabe por que eu comprei esse livro? Eu vi isso aqui, ó. John Green. E eu achei que era o livro de John Green. Real. Aí eu comprei o livro. Mas ele é maravilhoso. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo, sério. Não li ainda esse livro. Eu ganhei na Ganhadora Recall. E eu encontrei ele de R$4,90 na Lei Biscuita. Deve ser uma bosta. Desculpa. Choquei. Gente, olha que lindo. Ai, foi o Luma que fez pra mim. Te amo, Luma. Gente, acho que um dia eu vou chamar Luma pra fazer uns tutoriais. Pois é. Pro canal. Acho que é mais útil. Esse daí também não li. Também ganhei na Ganhadora Recall. Ai, eu também ganhei um monte de livro que eu não li. Pois é. Galera, eu ganhei uns cinco de ler. Carta de Amor às Mortes que eu não vou terminar de ler. Ai, eu tenho vontade de ler, mas acho que eu não vou gastar. Mas eu vou cancelar. Não, meu perfil. Coloca, de. Eu vou gravar minha voz aí. É um dos melhores livros que eu já li. Quarta de Amor às Mortes. Eu também amei muito ler ele. Assim, agora se você gosta de rock ou tipo filmes mais antigos, porque ela cita muito atores e muitos cantores de rock, tipo cut cover, esse pessoal assim. Então se você gosta dele, você vai gostar, porque é muito bom. Não, o livro é muito mais escrito. Mas eu também comecei a ler ele quando eu comecei a gostar de livros, entendeu? Ai, eu tava muito jogada pra ler outro. Um dia eu ainda terminei. Um dia, talvez. Esse daí eu li, mas é como eu falo, eu não gosto muito de história de gays, porque eu dou muita risada. Mas é bonzinho, bonzinho. E a mesma coisa do lado. Porque David Lerb, você só sabe fazer livros assim, né? De gays. Eu acho que ele é gay. Não é um assunto. Real. Não, na verdade eu fui pro bate-papo dele, ele fala muito que... Como é? Ele quer representar o pessoal que normalmente é excluído. Ele quer ser o autor que vai falar de quem normalmente não fala. Ele quer falar da ferida que ninguém vê, entendeu? Ele fala muito isso. Agora eu li pro dele que eu me apaixonei. Foi todo dia. Ah, eu também. E invisível também é muito bom. Uau, capa dura e tudo. Ah, é brincadeira, arrasou. Arrasou. Se brincar é só escolher capa dura, hein? Porque eu sou bem pobre. Mas... Desculpa, desculpa. Esse livro é muito fofinho. Só que às vezes eu gosto dele, às vezes não. Inclusive, não sei, né? É tatuagem. Ela faz tatuagem e não sabe se eu gosto dele ou não, mas tudo bem. É, mas... Ok. Tatuagem perfeita. O Teorema de Catani, o pior livro da minha vida. Também, eu já dei. Cedeu, eu não consigo dar. É, estágio de papel. Eu não sei se você gosta dele. Eu amei. Porque a visão é completamente diferente do comum, do que o menino que se apaixona pelo ideal de uma garota. É. Quando ele vê que aquilo ali, ele continua ainda apaixonado. Porque ele não vê o que ela faz, ele vê os ideais dela. Pelo que ela seria, o biotipo. Como se você olhasse pra um famoso e achasse uau o cara. E o cara nunca desse bola pra você, é a mesma ideia. Só que você fica o tempo inteiro esperando que aconteça alguma coisa e não aconteça nada. Agora o filme. Pera aí. É uma bosta. Porque não mostra ele, eles batinam o Seaworld. Você leu Quem é Você Alasca? Não. Porque o Quem é Você Alasca foi o primeiro livro que ele escreveu. Se você ler todo o livro de algum livro na Seaworld, se você ler Quem é Você Alasca e depois ler Cidade de Papel, você vê que ele pegou todos os personagens de Quem é Você Alasca, mudou o nome e botou em Cidade de Papel, mudou o nome, porque é a mesma coisa. Por isso que eu não gosto de Cidade de Papel e gosto muito de Quem é Você Alasca. Porque a história me pegou porque são os personagens originais. O resto eu vou sentir como se fosse ele pegando os personagens e procurando o nome. Gente, é assim mesmo, é real. Gente, esse livro é muito bom. Muito bom mesmo. Nunca li. Um, 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 um. Fala sobre o que? É um menino invisível. Ele é totalmente invisível. E aí ele mora em rotamento, sozinho, e aí ele encontra uma menina que do nada enxerga ele e fala, tá fazendo o que aí? Ankele, você tá me vendo? É muito lindo esse livro, sério. E esse aí é o meu livro preferido de todos. Se eu pudesse, eu plastificava ele de tanto que eu amo. Ah, eu não sei escolher um livro preferido de todos, né? Não, esse aí. Seria algum livro da Colleen, mas não sei qual. Um beijo. Se inscreva no canal e tchau, tchau.